Eu sou Jolena. Jolena, real, oficial. Por quê? É, calma. Eu adoro Jolena, eu acho que, realmente, é um casal lindo, eles conhecem uma amizade muito grande, mas eu acho... Vou dar os meus motivos. Vou até comer um brigadeiro enquanto você fala, porque eu tô curioso. Eita, bebê, eles. Eu... Nossa, eu fiquei até nervosa. Bom dia. Eu acho que o João vai ser uma esperança pra Helena. A Helena, eu acho que... Isso é o por trás da minha cabeça. Eu acho que ela nunca teve uma recepção numa escola como o João recebeu ela. Então, eu acho que ela olhou pro João como uma forma de... Nossa, alguém deu atenção pra mim. Algo diferente aconteceu. Alguém me olhou com um olho diferente. Entendeu? E eu acho que... Isso pode ser até meio feio de se falar, mas eu acho que a Helena vai ser a porta pro João ver que ou ele gosta da Poliana mesmo, ou ele gosta da Helena. E ele vai gostar da Helena. E ele vai gostar da Helena.